Olá, caros telespectadores, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa da TV Surdo. Faremos companhia um ao outro nos próximos 30 minutos no programa mais inclusivo de Moçambique. Agora, vamos aos destaques. Veja os mitos de medicamento tradicional em bebês. Infeção na coluna provocou deficiência físico-motora na Joana. Funcionários do Ministério do Trabalho capacitados para atenderem surdos. É tradição, principalmente na região sul do país, as mães administrarem os medicamentos tradicionais, como o famoso remédio da panelinha ou da lua, a seus bebês de até seis meses. Especialistas desaconselham este ato. O medicamento tradicional só pode ser administrado depois de seis meses, porque antes disso, o bebê deve consumir exclusivamente o leite do peito. Mas, vamos ouvir alguns testemunhos com Abdul Ibrahim. Mitos e princípios culturais levam mais a dar medicamento tradicional a bebês em fase de aleitamento materno exclusivo. Gevinita Marlene e Fátima Lucas, por exemplo, dizem que este ajuda a proficar o estômago. O medicamento tradicional é muito importante, porque a criança sempre nasce com uma pula de suidade na barriga, tem que lavar e sair daquelas fezes. Sempre quando a mamãe come, agraece na infância dentro da barriga do bebê. Já isso prejudica o bebê. Dizem que quando inicia o mês, a criança, quando não dão aquele medicamento ali, fica doente. E quando não dão aquele medicamento de chimbitana, também dizem que tem dores de estômago. Em muitos casos, as mães são influenciadas a dar medicamento tradicional. Eu vi que ela estava passando mal e me disseram que era por falta de medicamento. Então eu dei. Se agora já estou a dar, porque ele já tem um ano, quatro meses. Não há uma dosagem prescrita para administrar estes medicamentos, o que constitui um perigo para a saúde do bebê. O problema não é só a dosagem, é a dosagem e é a conservação dos alimentos. É preciso, porque muitas vezes o que existe tradicionalmente, principalmente na Zona Sul, é que os remédios são acondicionados num caracol ou num recipiente que fica lá durante muito tempo, em que há o aumento da proliferação de micro-organismos, aqueles bichinhos que não se vê, que podem trazer doenças. Então, o ideal e aquilo que é a recomendação do Ministério da Saúde é que as crianças tomem única e exclusivamente o leitamento materno exclusivo, de modo que elas adiram mais ao leitamento materno. O que acontece? Se a criança, como tem um estômago pequeno, à medida que ela vai consumindo outros líquidos para além do leito materno, a probabilidade de ela tomar cada vez menos leite materno é maior. O Ministério da Saúde recomenda aleitamento exclusivo dos 0 até aos 6 meses de vida. O que o Ministério da Saúde recomenda é o aleitamento materno exclusivo dos 0 aos 6 meses, porque o leite materno contém todos os nutrientes que o bebê necessita para um correto desenvolvimento. Nós não aconselhamos e nem dizemos para que os pais ou mães parem de dar os remédios tradicionais. O que dizemos é, mamá, papá, durante os primeiros 6 meses de vida da sua criança, dê somente leite do peito. E você, o que vai fazer com o seu bebê? Carla, acho que este é um debate muito longo. Já agora pergunto, tu darias ao teu bebê o remédio da panelinha? Souza, que pergunta! Bom, eu acho que não, mas já sabes que na família tem os mais velhos, e tradição é tradição. Na verdade, terei que pensar no momento. Ah, ok, certo, esperdinho. Fugiu muito bem da pergunta. Vamos a outros assuntos. Muito bem, vamos continuar este debate em off. Não penses que me fugiste. Você com certeza já ouviu falar do cancro da mamãe? É uma doença bastante perigosa para as mulheres. Em muitos casos, elas podem até perder os seios. Se não sabe o que é e nem como se prevenir, acompanhe a reportagem feita pela Lisete Vieira. Em Moçambique, foram diagnosticados perto de mil casos de cancro de mama no ano passado. Embora haja a tendência dos casos aumentarem, algumas mulheres ainda têm dúvidas em relação aos métodos de prevenção. E a dizer que pronto, é... sem as mamas, tem que palpular as mamas de vez em quando, né? É nos cantos quase nas mamas. Costumo ouvir as pessoas a dizer que as pessoas não podem pôr dinheiro aqui nas mamas. Não pôr telefone. Os sintomas mais comuns do cancro de mama são o aparecimento de carroço na mama, alteração do tamanho ou forma da mama, vermelhidão, endurecimento da pele da mama, mas as nossas fontes revelaram desconhecimento desta informação. Não sei dizer. As mulheres que têm coisas, cancro nas mamas, só saem feridas. A possibilidade de ter cancro de mama aumenta com o aumento da idade. Uma mulher com mais de 60 anos apresenta maior risco. O cancro da mama é menos comum antes da menopausa. Aí está. Todas as mulheres a partir dos 21 anos devem fazer o autoexame da mama pelo menos uma vez por mês. Em Marraquen, uma menina de 12 anos de idade, aluna da terceira classe, nasceu com uma infecção na coluna. Por isso, adquiriu uma deficiência físico-motora. Os seus joelhos são os seus pés. Ela procura todos os dias longas distâncias para chegar à escola e vice-versa. Chama-se Joana. Vive em Marraquen, nasceu com infecção na coluna, fato que a possibilitou de desenvolver a locomoção. Hoje, para ir à escola, ela precisa de ajuda. A criança nasceu assim, com infecção na coluna. Quando começou a ir à escola, eu a punha nas costas. É a mesma coisa, até agora acompanho até a escola e de novo vou buscá-la até a casa. Nos dias que eu demoro buscá-la na escola, volta com colegas que carregam a pasta dela enquanto ela vai caminhando. Joana estuda na escola primária completa de Inglane, em Marraquen. Quando não tem a ajuda da mãe, ela caminha cerca de 30 minutos usando os joelhos num percurso de um quilômetro, daí o pedido da mãe. O que eu quero mesmo é uma ajuda para levar ela à escola, porque está a crescer. Daqui a dois anos, não vou conseguir levá-la à escola. A carinha que tinha estragou-se duas semanas por causa do areal. Agora só usamos para levá-la até a casa de banho. Mesmo com estas adversidades, ela é firme no seu sonho. Quero ser professor. A professora de Joana diz que ela é dedicada, por isso apela a sua mãe a incentivá-la a estudar. Dizer que é uma menina que está a caminhar muito bem, graças a Deus. A menina Joana não tem tido tantas dificuldades em si, diferente de outras crianças. Normais, né? Tendo em conta que a Joana é uma menina já com especialidades. Então, ela é uma menina que ainda que tenha dificuldade, ela consegue dizer que a professora eu esta matéria não percebi. Então, eu volto a reexplicar no sentido da menina perceber. Dizer isso, porque é verdade que a pessoa pode explicar uma determinada matéria e eu pergunto se para saber ou não e optam-se no silêncio. Não dizem nada. Agora, ela é uma menina diferente. A escola primária completa de Engelana, onde estuda a Joana, tem três crianças com necessidades educativas especiais, sendo duas com deficiência fisicomotora e uma cega. O segredo é nunca desistir dos seus sonhos. Para a menina, não desista da escola, continue a estudar. está na hora do nosso primeiro intervalo. No segundo bloco, fique a saber como está Josina Machel depois do problema de violência doméstica que sofreu. Vamos para um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouco. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo Mídia Inclusiva Olá, sejam bem-vindos ao segundo bloco do programa da TV Surdo. A Carla parece um pouco mais animada neste bloco. O que aconteceu? Não é da sua conta, Souza. Curioso. Na verdade, estou feliz porque parte dos profissionais do Ministério do Trabalho já podem atender pessoas surdas. Oh, é? Sim. Eles tiveram formação em língua de sinais por três meses numa parceria com a Azumo, Associação dos Surdos de Moçambique. Pois, então, temos motivos para estar mesmo felizes. Vou acompanhar-te no teu sorriso. Funcionários do Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social foram capacitados em língua de sinais moçambicana. A formação decorreu em Maputo e visa facilitar a comunicação entre os profissionais daquele ministério e surdos. Pensa-se que nós, os surdos, temos problemas mentais, mas não é verdade. O problema é a comunicação, porque usamos a língua de sinais e os ouvintes a língua oral. Embora tenha sido uma formação de curta duração, os participantes dizem que vai ajudar a garantir a inclusão ao acesso aos serviços públicos. a língua oral. Eu só usava as mãos para comer, mas quando entrei nessa pequena formação, eu consegui ver que não. Mesmo não conseguindo falar de voz ativa, eu poderia também me comunicar com os outros através das minhas mãos. Por exemplo, lá eles não têm a tecnologia que a gente tem, não têm acesso às televisões, não têm acesso às rádios, não têm acesso às redes sociais. Então, tem que abranger também, tem que abranger, tem que abranger. Muito, muito, eles precisam. Por isso, testemunhamos hoje com emoção, com alegria, esta certificação de 29 funcionários da Administração do Trabalho, de Emprego e Segurança Social, com destaque para formadores que adquiriram ferramentas únicas de comunicação. linguagem de sinais. A Ministra do Trabalho, Emprego e Segurança Social, Vitória Diogo, diz que esta formação marcou o fim da exclusão do acesso a serviços naquele Ministério. A partir desta data, os nossos funcionários estão habilitados para o atendimento para o atendimento público sem discriminação. Ao matrizarmos este curso, respondemos objetivamente ao chamamento de tornar a inclusão social uma realidade através do alargamento do acesso à formação profissional. A capacitação que beneficiou a 29 funcionários está inserida no memorando de entendimento entre o Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social e a Associação dos Surdos de Moçambique. Estado Parabéns do Ministério do Trabalho. Outros ministérios deviam seguir a mesma ordem de ideia e atitude. A isso chamamos de acessibilidade. Nota 20. Vocês lembram do caso Josina Machel e Rofino Lihuku. Aquele em que o acusado foi condenado a pagar mais de 200 milhões à Josina por agressão física. A TV Surdo foi visitar a Josina Machel. Acompanhe a reportagem. Em 2015 foram reportados 2.376 casos de violência doméstica em Moçambique. Josina Machel que também faz parte desta estatística está preocupada com estes números. A violência do fundo da violência é extremamente grave em Moçambique. Nós temos números astronômicos horríveis. Diariamente temos muitas mulheres que são abusadas. Nós já sabemos que mensalmente centenas de mulheres são abusadas. Ela conta com amargura os momentos que vive após a violência. eu agora vivo com uma deficiência e isso faz com que eu esteja muito mais alerta, muito mais consciente e a lutar pelos direitos, não é? Porque prontos, a nossa sociedade dá sempre muito mais valor a todos aqueles que têm, que são considerados pessoas que não têm deficiências. Mas talvez nós tenhamos que dizer que todos nós somos deficientes. Josina considera que os casos de violência devem ser denunciados, pois podem ter consequências tristes. E é daqueles problemas que realmente não se fala. Há um grande segredo e o segredo à volta da violência mata. De acordo com ela, é preciso evitar o machismo na abordagem destes casos. não é não é exatamente a mesma coisa quando uma mulher é violada, uma mulher é abusada, uma mulher é morta. Não se dá exatamente o mesmo valor que se dá à morte de um homem. Dados do Fórum Mulher revelam que seis em cada dez mulheres são vítimas de violência doméstica em Moçambique. No desporto, o vôleibol adaptado ou sentado já é objeto de estudo académico. Uma estudante finalista do curso de Educação Física e Desporto é a primeira a fazer esse estudo no país e seus objetivos passam por massificar a modalidade. O vôleibol adaptado conhecido por vôleibol sentado já desperta interesse para trabalhos científicos. Rosalina Lipang é estudante finalista do curso de Educação Física e Desporto. Ela pretende ajudar a massificar esta modalidade. Praticada essencialmente por pessoas com deficiência física motora. Com a sua pesquisa Rosalina pretende sistematizar dados que servirão como base para trabalhos futuros nesta área. O objetivo central do meu estudo é fornecer informações aos presidentes do núcleo nesse caso aos responsáveis que estejam porque o trabalho em si vai estar virado em três vertentes que é a vertente psicológica a vertente de saúde e a vertente da socialização. Então após a recorda da informação vou passar a mesma informação para a direção do próprio núcleo seja do próprio centro. A estudante acredita que o seu trabalho vai encorajar mais pessoas sobretudo com a deficiência a praticarem vôleibol sentado. É a principal da massificação eu acredito que depois de passar essa informação mais gente que está do lado de fora principalmente as pessoas deficientes que se acham incapaz poderão fazer parte do desporto adaptado ou seja todos vão se achar importantes no mundo desportivo. Rosalina salienta a importância do envolvimento das comunidades na massificação desta modalidade desportiva. Pessoas em si devem perceber como a pessoa com deficiência é importante no mundo desportivo. Uma das atividades que poderão ser feitas é a recriação a nível dos bairros nas ruas. Mais de 10 estudantes da Faculdade de Educação Física e Desporto da Universidade Pedagógica fazem aulas práticas de vôleibol sentado todos os domingos no pavilhão da comunidade momentana na cidade de Maputo. Agora vamos para mais uma pausa. Voltamos no terceiro e último bloco do nosso programa com a rubrica Mais Vida e Aula de Língua de Sinais. Olá, seja bem-vindo ao terceiro e último bloco do nosso programa. Na rubrica Mais Vida de hoje, Abdul visitou o Centro de Acolhimento Dom Orione em Maputo. Dom Orione acolhe perto de 40 crianças com necessidades especiais que recebem diariamente cuidados de reabilitação como terapias e educação. Mais de 50 crianças com necessidades especiais vivem no Centro Dom Orione em Maputo. Muitas são crianças abandonadas. hoje o Mais Vida vem no bairro do Zimpeto concretamente na obra Dom Orione para conhecer este centro que existe há mais de 10 anos. Vamos conversar com o padre Ricardo Paganini. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Por que nos ficou a criação deste centro? Então, agora para compreender melhor a criação do centro é preciso também entender um pouquinho o caráter que é a obra Dom Orione. Como ela é de caráter religioso então pertence a um grupo de sacerdotes de padres que realizam atividades como Francisco de Assis como São João Bosco que são muito conhecidos pelas obras que existem então Dom Orione também é este grupo de padres que tem um trabalho a realizar na área da caridade e quando nós pensamos em vir a Moçambique há 13 anos atrás vimos com essa disposição de iniciar uma atividade quando nós chegamos aqui que foi numa das paróquias que a gente entra sempre pela paróquia pelas igrejas através do acolhimento da arquidiocese então nos foi apresentado este lugar que havia já um trabalho de acolhimento Qual é o critério para que uma criança seja acolhida acolhida neste centro? Nosso critério é realmente o abandono é o primeiro critério porque a gente sabe que é uma realidade que existe em todo lugar deste mundo E quais são as doenças frequentes dessas crianças que têm pindos na obra? A maior parte das nossas crianças que estão aqui elas chegam com a paralisia cerebral infelizmente todas que nós temos aqui a maior parte delas está com com este problema e que se deu na hora do parto O centro tem um limite para receber essas crianças? Infelizmente infelizmente o nosso limite são sempre os recursos porque para fazer um bom serviço a gente precisa de um pessoal de um quadro de pessoal para a assistência às crianças eu estudei numa escola que eu tenho 4 graus de uma era a gente não 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 nós somos minha mãe mena Buani e ela é sempre filha das crianças eu queria saber como é cuidar de uma criança com necessidades especiais? cuidar de uma criança especial é como cuidar de uma outra criança qualquer o que é mais importante é o amor e coração de mãe mesmo porque essas crianças precisam, outras não tiveram amparo de mãe e nós com elas temos que dar aquele amor de mãe que eles tanto precisam as crianças têm uma experiência boa porque são mais crianças necessitadas ajudamos na reabilitação física, eu sou técnica de fisioterapia melhoramos na qualidade de vida da criança um outro assunto que para apoiar as crianças com cidades especiais é o almoço beneficente pode convidar a quem está em casa e queira abraçar ou queira mesmo conviver com essas crianças no dia 8 olha, então o almoço beneficente acontece sempre no segundo domingo de cada mês ele vem para nos ajudar nessas atividades a cuidar dessas crianças então todos aqueles que vêm para almoçar nesse dia conosco além de ser um dia que acaba fazendo com a família com os amigos mas acaba também ajudando a esta casa a gente vende aqui o almoço as pessoas mesmo se servem aqui aqui nós preparamos o local para que possam estar bem com os amigos com a família e assim vai deixando esta ajuda para a nossa casa e ao mesmo tempo que tem a oportunidade de conhecer aqui o nosso lugar então a gente convida mesmo carinhosamente a todas as pessoas que queiram ajudar a esta obra que sensibilizaram-se através deste programa dessa entrevista que aqui foi feito então venha mesmo ajude-nos a cuidar dessas crianças e ajude-nos a cuidar de tantas outras crianças muito obrigado por ter me recebido e ter conhecido um pouco mais da obra do Orião e nós acreditamos que vamos voltar no dia 8 para o almoço beneficente para conviver com as crianças e com outras pessoas que por cá podem estar e assim caro amigo telespectador que esteve na nossa companhia o nosso muito obrigado muito obrigado Abdu abraços ao centro Dom Orione e ao padre Ricardo agora é hora da aula de língua de sinais que temos hoje hoje o telespectador vai conhecer nomes de alguns países africanos em língua de sinais Olá bem-vindo ao espaço de língua de sinais aprenda a dizer os países da África Austral como pode dizer Moçambique em língua de sinais vamos dizer juntos Moçambique como pode dizer Moçambique em língua de sinais Moçambique como pode dizer Moçambique em língua de sinais moçambique em língua de sinais moçambique em língua de sinais Angola moçambique em língua de sinais não se esqueça não se esqueça de exercitar aí em casa tchauzinho até a próxima Souza qual é o sinal de Moçambique Moçambique vamos juntos Moçambique nós ficamos por aqui mas você deve continuar a praticar é fácil acesse as nossas páginas Facebook e Youtube prometemos voltar dentro de 7 dias e aí e aí e aí e aí